Solidão do Pescado Ali, na curva do rio E junto ao pé de coqueiro Havia um rancho costeiro de Santa Fe Itaquara O João Pedro já nasceu Com sangue de um pescador E a alma de sonhador Fazendo o que mais amava Ali, na curva do rio Onde a água corre forte Um pouco acima do ilhote O seu pesqueiro de piada Aquele galho encalhava Quando vinha pela enchente Deixando a ele um presente Pra pôr espera ao dourado Dali, na curva do rio Um dia a parte é xalana Deixando tudo que ama O velho João Pedro vai Remando pelo Uruguai Recordando sua vida Um gesto de despedida Ficou no último olhar Ficou no último olhar Bateu o remo pela vida Se distanciou do passado E sua história esquecida Nem sequer fotografada Obrigado 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 Obrigado.